Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal E gente, olha como é que eu tô horrorosa Mas é porque hoje eu vou aprontar Esses dias eu postei uma foto no meu Instagram E pedi pra vocês comentarem se vocês achavam legal Eu gravar um vídeo pintando as pontas do meu cabelo Porque pra quem não sabe, eu já tive cabelo de várias cores Coloca aí produção, que no caso sou eu mesma Tive cabelo vermelho, tive cabelo meio azul Tive cabelo platinado, tive cabelo natural Tive cabelo de várias cores E eu amo sempre a mim mudar Mas faz um tempo que o meu cabelo tá natural Acho que faz o quê? Uns dois anos que eu não pinto ele Antes eu pintava muito E aí agora ele tá natural Assim Ó, vou chegar aqui bem perto da luz Pra vocês verem Essa é a cor natural dele E aí aqui as pontas É restinho de tinta E aí eu tô um pouquinho enjoada Dessa cor que tá a cor de ferrugem E aí eu falei Não, vou inventar E como eu sempre pintei o cabelo em casa Eu nunca pintei o cabelo em salão Eu falei Vou fazer isso em casa E vou gravar pra vocês Então decidi gravar Vou mostrar a tinta que eu vou usar Não vou usar descolorante Porque eu já tive corte químico E eu tenho pavor de descolorante Vou usar a tinta mesmo Vamos rezar pra que isso dê certo Porque eu estou nervosa Amanhã eu tenho um compromisso importantíssimo Então tem que dar certo Vou mostrar aqui o que eu vou usar A tinta que eu comprei Foi essa daqui, ó Da Coriton Eu já usei essa tinta no meu cabelo Quando eu tinha um cabelo bem lourão E eu gostava Porque como ela é uma nuance matizadora Ela não deixava meu cabelo amarelo Então eu comprei ela 12.11 Ai, eu tô nervosa Eu devo estar uns dois dias sem lavar o cabelo Então Vamos lá, gente Eu não sei como eu vou fazer isso Mas Bora Vou fazer agora a misturinha dentro do pote Vou colocar Ox de 30 Que é a que vem Eu não vou usar a tinta toda Eu vou usar a metade só Qualquer coisa Eu coloco mais Ai, meu Deus Já comecei sujando tudo Também, ó Vou colocar Mais ou menos a metade Da tinta Meu Deus Tô nervosa E aí com o palitinho Eu vou misturar tudo Depois de ter feito toda a mistura Vou pentear o meu cabelo Olha que cor de ferrugem Ó Parti meu cabelo no meio E eu vou fazer assim Um lado De cada vez Quer dizer Vou tentar Vou pegar a luva Que vem aqui na embalagem Para não sujar a minha mão Como que eu vou fazer? Não sei também Calma Prendi aqui a parte de cima E aqui embaixo Eu vou fazer junto Porque eu tô com medo de De sei lá De ficar um lado mais claro que o outro Vou pegar o espelho Para me auxiliar Vou começar Pintando só as pontinhas mesmo Passando só aqui, ó Na ponta E aí com o dedo Eu vou subindo A tinta Aí ó Nas pontas Nas pontas Nossa que cheiro forte Nas pontas Nossa Calma Deixa eu respirar Nas pontas Eu deixo mais encharcadinho E conforme eu subo Eu vou fazendo assim, ó Com o dedo Para ele não ficar marcado E dar só uma encharcadinha Não sei como fala Mas as pontas Eu deixo bem clara Gente Quanto tempo faz Que eu não pinto No cabelo Ai que nervoso Concentro mais aqui Na ponta A tinta E com o dedo Bem de leve Eu subo Aqui na parte Da frente do meu cabelo Eu vou jogar um pouco mais De tinta Passar o dedo, né Um pouco mais pra cima Pra deixar mais iluminado Digamos assim Nossa Tô me sentindo Na cabeleireira Concentro na ponta E com o dedo Bem de leve Eu subo Gente Meu cabelo Tá ficando azul Isso é normal Ver se dá pra ver Tá vendo Meio azul Ai meu Deus Eu acho que eu já vou lavar Ai tô nervosa Vou espalhar a tinta Aqui ó Meu Deus Eu espero que isso dê certo Vou aguardar uns 20 minutinhos Não, uns 15 Porque tá ficando azul Tô ficando É, meia Com medo Já volto pra gente Ver o que que vai dar Isso aqui Mas tá ficando azul Tô ficando com medo Gente Já deu aqui uns 15 minutinhos Vou mostrar pra vocês Como que tá Dá pra ver Tem uma parte que tá Meio azul Algumas não pegou Muito bem Mas eu vou tirar Assim mesmo Olha só Esse aqui foi o lado Que mais pegou Mas ele ainda tá Meio azulzinho Gente do céu Vocês não sabem O que aconteceu Estava indo pro banho Lavar o meu cabelo E aí eu tava olhando As minhas pontas Ela tava verde Tava azul Tava muito esquisita E aí eu já comecei A ficar desesperada Dentro do banheiro mesmo E decidi fazer o que? Falei Vou lavar só com shampoo E como deu uma leve clareada Eu vou aplicar Essa tinta aqui Da Salon Line Que é um tonalizante Rosa Pra não ficar azul e verde Porque tava muito bizarra a cor Aí eu fui Lavei E mesmo ele molhado Ele tava bem esverdeado Uma das instruções Desse tonalizante É você lavar Só com shampoo e secar E aí eu lavei Só com shampoo Vim secar Mas não ficou azul E nem verde Olha Ainda deu uma super clareada Dá pra ver? Ai Eu não tô acreditando nisso Sério Eu achei que eu ia ter que Sei lá Raspar a minha cabeça Porque Tava ficando muito feio Mas olha Esse lado Ele ficou Bem mais claro Do que esse Dá pra ver? Mas deu uma super clareada Eu tô muito feliz Não ficou perfeito Ficou realmente Quase nada Quase nada mesmo Mas eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Vocês me lembram dizer O quanto eu tô feliz Sério Nossa senhora Agora eu vou voltar Pro banho Terminar de tomar O meu banho direito E lavar Com condicionador Passar uma máscara Pra dar uma hidratada Porque eu só passei o shampoo Porque eu ia passar Isso daqui Mas agora eu vou voltar E ai Tô feliz Acabei aqui de secar E olha isso Cara Tá uma diferença Muito, muito, muito Sutilzinha Mas eu amei Amei, amei, amei Ó Amei Agora eu vou fazer um babyliss Pra poder dar uma destacada a mais E ficar mais bonito Pronto Fiz aqui o babyliss No meu cabelo Ai gente Tá tão bonitinho Vou desmanchar aqui Com as mãos Olha isso Ai Eu tô muito feliz Sério E ficou assim Bem sutilzinho Do jeito que eu queria Mas nas pontinhas Bem nas pontas mesmo Olha Olha isso Tô super feliz E é isso Meus amores Eu espero que vocês tenham gostado De curtir essa aventura aqui comigo Ó Até aqui no final Deu super certo Eu achei que ficou super bonito Ficou bem sutil Do jeito que eu queria Porque eu não queria nada muito gritante Queria só clarear mesmo As pontinhas Que já estavam Com restinho de tinta Pra vocês verem Que na raiz Não mexi Não mexi em nada Ai Tô muito feliz Que deu muito certo Tô louca pra fazer aquela make Bem bafo Tirar umas fotos bem produzidas Pra postar pra vocês Quero saber o que vocês acharam Desse vídeo mais diferentão Pintando meu cabelo junto com vocês Deu errado Mas no final deu certo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo mais caseirão O barulho que vocês estão ouvindo É que o Felipe tá o que? Jogando né Porque a gente tem que dividir o nosso espaço E espero muito que vocês tenham gostado Deixa seu like Comenta aqui embaixo O que você achou Do resultado final Do meu cabelo Me acompanha lá nas redes sociais Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau